Você vai ver nesta edição do MG Record, em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, uma mulher de 20 anos que estava desaparecida há quase cinco dias, foi encontrada morta em meio a um matagal. No Vale do Aço, Polícia Civil realiza a Operação Embaixador, mandados cumpridos em algumas cidades da região leste. Em Caratinga, polícia quer saber o que aconteceu com um homem de 23 anos que saiu de uma boate e foi encontrado sem vida às margens da BR-116. Foi o tio dele que o encontrou e chamou a polícia militar. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.